Olá pessoal, sou professora Marília, docente do Departamento de Enfermagem da Unicentro e atuo nessa instituição desde 2008. Sou enfermeira, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná e vou trabalhar com vocês aqui na especialização a disciplina gestão do trabalho em saúde. Espero que você perceba com essa disciplina como é fundamental para o gestor em saúde a apropriação dos conceitos relacionados à micropolítica em saúde, a educação permanente e a gestão de conflitos, em especial pela sua aplicação como ferramentas e dispositivos necessários para propiciar a mudança dos processos de trabalho em saúde. Esses serão os conteúdos que abordaremos nessa disciplina. Para isso, a disciplina está organizada em três unidades. Na primeira, discutiremos a micropolítica e sua implicação na análise do processo de trabalho em saúde. Já na segunda unidade, entenderemos o que de fato é educação permanente e como ela pode ser um poderoso dispositivo capaz de gerar mudanças das práticas de cuidado quando aplicada, respeitando seus pressupostos. E para finalizar, na terceira unidade, vamos refletir sobre o conflito, entendendo como um fenômeno inerente das relações humanas e do mundo do trabalho, que não deve ser ignorado, mas sim utilizado da metodologia de negociação para gestão do trabalho e solução dos conflitos. Em relação às atividades avaliativas, teremos a participação no fórum, que estará disponível na aba aprendizagem colaborativa, um estudo de caso para que vocês reflitam a respeito de um processo de trabalho de uma equipe, na aba aprendizagem baseada em pesquisa e, ao final, uma prova, onde vocês terão que responder questões objetivas e encontrarão na aba avaliação final da disciplina. Em caso de dúvidas, estarei à disposição no fórum e no chat. Bons estudos!